Foi nessa rua em Feu Rosa, no município da Serra, onde tudo aconteceu. Foi por volta das 9 da manhã que uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Numa discussão, um adolescente de 15 anos teria usado um espeto de churrasco contra uma vizinha, uma manicure de 29 anos. Olha só, gente, a informação de que tudo isso aconteceu por conta de um PIX. A mãe do adolescente teria enviado um valor, via PIX, para a vizinha que trabalha com o salão de beleza, que seria a manicure, para que ela repassasse para os filhos. Mas essa mulher acabou que não repassou, disse que só passaria o dinheiro para uma pessoa específica. E aí uma confusão começou. Segundo as informações dos familiares da mulher que foi ferida, esse jovem adolescente de 15 anos pegou um espeto e furou ela. Já segundo as informações dos familiares desse adolescente, o que teria acontecido é que durante a discussão, essa mulher teria pego um pedaço de madeira e teria dado madeiradas nesse adolescente, que teria pego o espeto e jogou para se defender. E aí o espeto acabou furando a barriga dessa mulher. A situação é que o SAMU foi acionado e também a polícia. A mulher, que foi ferida, acabou indo para o hospital e o adolescente de 15 anos foi encaminhado para a delegacia. A manicure acompanhada de uma vizinha foi levada para o hospital Jaime Santos Neves, na Serra. O adolescente foi para a delegacia acompanhado de uma tia. No hospital, a manicure passou por alguns exames. Apesar de tudo o que aconteceu, a expectativa é que ela tenha alta até o final desta terça-feira. A polícia militar, gente, informou para a gente que a socorrência ainda está em andamento, tá? Então nós vamos seguir acompanhando o caso e mais detalhes você vai conferir no nosso Cidade Alerta com o Fernando Fulic. Obrigado. Obrigado.